Olá, crianças! Tudo bem? A nossa disciplina hoje é a arte. Nós iremos confeccionar um lindo sapo. Mas antes de confeccionar o nosso sapo, que tal assistimos agora uma pequena história? A Boca do Sapo, de Mari França e Eliardo França. O sapo estava na beira do rio. Passou o bode e disse, Sapo, você tem uma boca muito grande. O sapo respondeu, Não, minha boca é pequena. E o bode falou, Boca pequena é a boca do tatu. Passou o tatu e disse, Sapo, você tem uma boca muito grande. O sapo respondeu, Não, minha boca é pequena. E o tatu falou, Boca pequena é a boca do gato. Passou o gato e disse, Sapo, você tem uma boca muito grande. O sapo respondeu, Não, minha boca é pequena. E o gato falou, Boca pequena é a boca do coelho. O coelho chegou falando, Vai ganhar o bolo quem apagar todas as velas com um sopro só. E o sapo, todo contente, falou, Ora, quem tem boca grande sou eu. Fim. E aí, crianças, vocês gostaram da história? Eu gostei demais. Agora, crianças, que tal confeccionarmos um sapo? Vamos lá? Agora, crianças, esse é o nosso sapo que iremos confeccionar. Aqui, a tia Robeliana usou rolinho de papel higiênico, tá? Para esse daqui, a tia Robeliana usou aqueles potezinhos de requeijão que nós encontramos no supermercado, tá certo? E aí, o papai, a mamãe, quando utilizar, não jogue fora, tá certo? Vocês podem fazer também o sapinho. Já tenho aqui. O que nós vamos precisar de materiais? Uma cor verde, pode ser de papel, pode ser de EVA, tá certo? Papel, papel cor preta, uma folhinha branca. Essas folhas que a tia falou, são para nós confeccionarmos o nosso sapo. E aí, o que mais, tia? Uma tesoura sem ponta, um lápis, cola e uma canetinha cor vermelha, para nós fazermos a boquinha do sapo, como está aqui, ó, crianças. Pronto. Temos aqui a cor verde. O que vamos fazer? Nós vamos pegar o rolinho de papel higiênico. Vamos passar aqui, crianças, ó. Nós vamos tirar um pedaço. Pronto. Fiz aqui um retângulo. E agora, vou cobrir o rolinho de papel higiênico. Olha como ficou. Vejam só. E nesse momento, vamos passar o quê? A cola. Vamos passar a cola. Agora, vamos cortar aqui embaixo, para ele ficar em pézinho. Se sobrar aqui embaixo, vamos cortar, tá? Pronto. Cortado, ó. Já está no ponto, certo? E agora, nós vamos fazer o quê? As perninhas do sapo. Crianças, agora temos as perninhas, tá? Essas perninhas, nós fizemos o quê? Veio aqui grossinha, veio grosso. Então, aqui a gente fez o quê? E o molde, eu vou tentar, o molde eu vou enviar para vocês, tá certo? E aí, já temos as perninhas, o que vamos fazer? Nós vamos passar aqui, na lateral, a cola. Vamos lá. Passar aqui, ó. Na lateral. Passar aqui, vou deixar ele ficar um pouco, para a cola pegar bem melhor. Isso. E aí, vou fazer isso. Vamos tentar, se coloca a cor direita. Vou deixar a cor direita. Vamos para o outro lado. Ó. Colou. Vamos deixar secar, tá? E, em seguida, está faltando o quê? Para o nosso sapo? Os olhos, né? Muito bem. O que vamos usar para fazer os nossos olhos? Crianças, para fazer os olhos do sapinho, podemos usar o fundo do copo. Esses copos descartáveis que a mamãe usa, tá certo? E fecha o aniversário? Vamos utilizar para fazer a base do olhinho. Pronto. Pronto. Tia Rafaeliana já fez um. Vou mostrar para vocês, tá? E agora o outro. Pronto. Olha como ficou. A tia vai trabalhar só com esses menores, tá? O círculo menor. Agora eu vou cortar. Chame a mamãe, chame o papai, no momento de cortar, para participar, tá certo? Ó, e aí vocês vão trabalhando a coordenação motora de vocês. Vocês podem estar cortando em cima da linhazinha, aonde está o lápis. A sombra do lápis, tá? Vamos para a outra. Ó, em cima da linha. Muito bem, ó. Nossa, o sapo está... Já me vestindo. Ó, olha. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos passar a cola. Já que usamos. Vamos usar. Vamos passar a colinha. Aqui no branco. Vamos passar a colinha no outro. No outro olhinho. Pronto. E aí sim. Vamos colocar aqui o olhinho do sapo. No olhinho. No outro olhinho. Pronto. E o que está faltando agora? O branco, o preto. Né, crianças? Ó. O preto, a tia usou a tampinha do tampinha de refrigerante. A mesma coisa que nós fizemos com o branco, vamos fazer aqui na folhinha preta. Ó, pega a tampinha e faz o seu desenho, ó. Dá para ver? Vou fazer o outro para vocês perceberem. Está vendo que tem a sombra? Peguei a tampinha de refrigerante que podemos encontrar na nossa residência. E agora vamos cortar. E agora vamos cortar. Pronto. Essa é a hora. Muito bacana de cortar. Não esqueçam mais uma vez de chamar o papai e a mamãe no momento de cortar. Não cortem só. Papai, mamãe, vamos confeccionar o sapinho? E aí eu vou precisar da ajuda do senhor e da senhora. Pronto. Vamos ver aqui. Nossa, ficou muito lindo, criança. Olha só. Agora vamos colar. Passar a colinha no olhinho. Passando a colinha. Vou virar aqui, tá? Vou passar no outro olhinho. Na bolinha do... Fica lindo. Pronto. E agora? O que é que está faltando no nosso sapo, crianças? O que é que está faltando? A boquinha. Vamos pegar agora a canetinha, tá? E vamos fazer a boquinha do sapo. Vamos aqui fazer a boca do sapo. Tá equivocando. Pronto. Aqui, nós terminamos de confeccionar o nosso sapinho. Agora, vamos ouvir uma linda canção. Pula pra cá, pula pra lá. O sapinho só sabe pular. Pula pra cá, pula pra lá. O sapinho não sabe andar. O sapinho não sabe andar? Não. Por quê? Porque ele só pula. Pula, pula, pula seu sapinho. Pula, pula, pula seu sapão. Pula, pula, pula bonitinho. Pula, pula, pula na minha mão. Pula, 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 pula. Pula pra cá, pula pra lá. O sapinho não sabe andar. O sapinho não sabe andar? Não. Por quê? Porque ele só pula. Pula, pula, pula seu sapinho. Pula, pula, pula seu sapão. Pula, pula, pula bonitinho. Pula, pula, pula na minha mão. Pula, pula, pula seu sapinho. Pula, pula, pula seu sapão. Pula, pula, pula bonitinho. Pula, pula, pula na minha mão. Crianças, a nossa arte de hoje é a confecção de um sapo e até a próxima aula. Tchau! Tchau!